E um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros também ontem na área central. O fogo foi neste botijão de gás, que estava ligado a um fogão de duas bocas. O incidente ocorreu em um salão de estética, localizado na rua Pará. O cilindro de gás estava cheio e havia sido trocado há poucos instantes. O bujão pegou fogo, ela acendeu para fazer depilação e pegou fogo. Foi só um susto. Era um medo grande que se explode um botijão? Correu todo mundo para cá, mas ele não chegou a explodir. Ele só pegou fogo e eles apagou em tempo. A equipe do caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o fogo já havia sido apagado com um pequeno extintor por um vizinho do local. No local, na chegada aqui, o popular já havia controlado a situação. Sempre trabalhar com botijão de gás é muito perigoso, principalmente em comércio. Exige bastante cuidado? Sim, existe bastante cuidado. Nós devemos tentar para a mangueira, registro, nós temos que ser adequados ali. E tomar muito cuidado com a mangueira, ela está ligada e próxima às chamas ali, a mangueira principalmente de borracha ou plástico. Tomar muito cuidado mesmo.